Fala, engenheiros e arquitetos, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre erros que acontecem muito frequente em obras desde o terreno. A gente já falou no vídeo passado alguma coisa e agora nós vamos dar continuidade com outros tipos de erros em terrenos. E é muito interessante isso. Por quê? Porque esse interesse que tem que partir de nós, engenheiros e arquitetos, é porque isso vai fazer diferença do profissional que tem consciência das medidas perfeitas, tanto no papel como na realidade. Porque muitas vezes a gente sabe que o que está no papel não é o que está no campo. Então a gente precisa ver, conferir, é aquilo que eu já falei. Se tiver diferente, você faz mais um serviço que é a retificação dessa área, cobra por isso e aí sim você depois vai fazer o projeto da sua obra, da sua construção, seja lá residência, indústria, comércio, mas de acordo com a realidade. Por quê? Porque se faz um projeto em cima só das medidas do papel e ela estiver errada, o que vai acontecer é que depois o projeto, pronto o projeto, quando for para a obra, ele não vai caber dentro daquele terreno. Principalmente, claro, se na verdade o erro for para uma medida menor na realidade. Se ele for uma medida maior, vai caber? Vai. Mas vai ficar também em desacordo com aquilo tudo que você planejou. Então, primeiramente, vamos ver na documentação e a realidade. Um dos erros muito frequentes que a gente percebe é nas curvaturas, nas curvas mesmo do lote. Então, o lote de esquina, ele não tem essa medida regular. Por exemplo, um 10 por 25, ele é regular e forma um retângulo, no caso perfeito. Nesse caso aqui, nós temos aqui esse círculo, esse 1 quarto de círculo, que acaba dando uma certa diferença. Então, a gente precisa ter a certeza, tá? Onde é que começa esse 1 quarto de círculo, né? Então, por exemplo, aqui tem 6 metros em linha reta e depois começa o raio. Depois começa o arco, que tem um raio, no caso aqui, de 9 metros, tá? E aqui, apesar do outro lado ter 25 metros, tá? Desse lado tem 16, depois tem mais a curva. Então, é muito importante. Eu já vi muita gente pegando o lote de esquina e faz a curva do jeito que quer, imagina, sem olhar, sem fazer uma topografia adequada. Então, por exemplo, aqui um raio de 9, vamos dizer que faça um raio de 6, vai fazer uma curva mais rápida, né? E isso faz com que você invada até a calçada. Ou, muitas vezes, você pode até fazer um raio maior e você perde terreno dentro do seu lote, ok? Então, é muito importante verificar a documentação e fazer exatamente de acordo com uma topografia bem feita, tá? Isso acontece muito, eu tenho certeza do que eu estou falando. Vocês tomem cuidado com isso, porque já vi muita gente fazendo o raio, como achou de cabeça. Às vezes, até mesmo seguindo pela guia, né? Mas não de uma forma consciente. E aí, essas invasões na calçada, por exemplo, é uma invasão mesmo porque a calçada é pública, né? Você comprou, por exemplo, um terreno, é um terreno, a calçada não faz parte do seu terreno. Então, tem que tomar esse cuidado. Você vê aqui um terreno, tem a curvatura, então, antes de construir, verificar realmente a largura da calçada, né? E esse raio que vai fazer aqui, que é justamente semelhante a esse aqui que está no papel, no projeto e aqui na realidade. Ok? Entendeu? Gostou? Já aconteceu isso com você? Comente aqui, faça sua joinha e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho